Ao governador do estado e à nossa secretaria de Estado da Educação. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, senhor Naçoitão Leite, prefeito de Porá e demais autoridades presentes. Esse é o momento de festa na educação pública, onde podemos juntos, estudantes e governantes, no ato democrático, comemorar o avanço, o investimento e, sobretudo, a crença por uma educação pública de qualidade. Fica registrado a gratidão ao senhor governador por nos presentear com escolas equipadas, com tecnologia adequada. Isso mostra que o senhor acredita na força transformadora da educação. Temos a certeza de que esse governo tem sido um divisor de águas nas políticas públicas da educação de Goiás. Recebo reconhecimento da juventude goiana por esse governo de qualidade. Muito obrigado.